Pra alguns é antiquado, até quadrado, mas não pra mim Pra mim é uma pintura digna de um quadro, um amor assim Mas já não se fazem amores como antigamente Quem dera se os novos casais inspirassem na gente Igual o nosso amor não tenta cada vez mais raro Sou luz de lampião e você é filtro de barro Igual o nosso amor não tenta cada vez mais raro História tão bonita que virou canção de rádio Pra alguns é antiquado, até quadrado, mas não pra mim Pra mim é uma pintura digna de um quadro, um amor assim Mas já não se fazem amores como antigamente Quem dera se os novos casais inspirassem na gente Igual o nosso amor não tenta cada vez mais raro Sou luz de lampião e você é filtro de barro Igual o nosso amor não tenta cada vez mais raro História tão bonita que virou canção de rádio História tão bonita que virou canção de rádio O amor não tenta cada vez mais raro O amor não tenta cada vez mais raro O amor não tenta cada vez mais raro Obrigado.